Aleluia! Louvai, servos do Senhor! Louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre! Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor! O Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus! Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo! Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos! Aleluia! Tchau! 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 Tchau!